Vestiário da França antes do 14x0 Mano, a França quebrou o recorde de maior goleada da história, fazendo um 14x0 pra cima de Gibraltar. Mas o que mais tem chamado a atenção foi o discurso do técnico no intervalo. Antes dessa vitória, a maior goleada tinha sido um 10x0 sobre o Azerbaijão. Naquele jogo, o atual técnico da França era jogador da seleção, e foi incrível o discurso dele. Deschamps estava com fome de gols. Ele parabenizou o time e pediu mais do mesmo no segundo tempo. Ele disse, está 7x0, mas não existem limites. O técnico ainda brincou e lembrou que o recorde era o 10x0 contra o Azerbaijão, e eles tinham a chance de quebrar. Por isso, sempre que tiverem uma chance, façam o gol. Os torcedores ficaram impressionados com a mentalidade do técnico e da seleção. Deschamps foi campeão do mundo como jogador e treinador da França, e agora quebrou o recorde que ele tinha participado em 1995. Mas e aí? É por isso que a seleção da França é tão forte? Vocês acham que eles vão continuar sendo uma das melhores seleções do mundo nos próximos anos? Deixe nos comentários a sua opinião. Aproveita, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o seu amigo, fã da seleção da França.